E aí, gente, começando o Raio-X do terceiro episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão. Quase que eu falo quarta temporada, porque tá The Boys, A Casa do Dragão, tá um monte de coisa, né? Mas vamos lá pro Raio-X, esse vídeo um pouco mais sem edição, só pra conversar com vocês um pouco sobre as cenas, coisas que não levei pra análise, não levei por detalhes, e como eu disse no primeiro vídeo, quando sai um Raio-X é porque eu tô meio que dando por encerrado. Só que dessa vez é um Raio-X menos inspirado, talvez? Enfim, vou conversar sobre isso, mas antes, já se inscreve no canal, também deixa o seu like, me ajuda demais, tá? De verdade, é cinco segundos pra ti, menos do que isso, e me ajuda demais. Começando aqui, né, com a direção, a direção da, ai, desculpa, direção da Guetta, a Guetta Vasanti Patel, ela que faz a excelente série, Mito de Patels, excelente série, mas não isso, não só isso, melhor dizendo. Ela fez o episódio 8 da primeira temporada, The Lord of the Tides. Esse, pra mim, é o melhor episódio da série até agora, inclusive, é a maior nota dele, né? Pra você lembrar, é o episódio que o Viserys entra na Sala do Trono depois de estar bem aduentado, e aí tem todo um lance ali com o Demon e etc. Então, quando ela foi anunciada pra dirigir esse terceiro episódio, eu fiquei muito, muito empolgado. Infelizmente, eu não acho que é uma direção muito inspirada, é uma direção um pouco mais protocolar. Ainda assim, é uma direção que herda muito, que pega muito de tudo que foi definido nos dois primeiros episódios, ela tá praticamente refazendo. Ela ainda vai dirigir o episódio 8 dessa temporada, né? A gente não sabe, obviamente, o nome dele. E aí, ela dirigindo esse episódio 8, vai ficar mais claro ainda se, a essa altura, ela vai poder, quem sabe, colocar um pouco mais essa visão dela, que é aqui, isso aqui, é muito, muito teatral, né? Muito eloquente, já é uma direção mais pesada e tal. Então, quero ver isso da Guetta Vasanti Patel nesse episódio, confesso, não vi. Mas aqui, uma coisa que eu esqueci de comentar lá no Em Detalhes, tá? Que é o bilhete da Alicent pra nossa querida Rhaenyra. E aqui, fazendo a tradução do que tá escrito, né? Porque eu não levei lá pro Em Detalhes, peço perdão. Dá pra ler aqui, vai. Rhaenyra, eu escrevo, perdi o, lost the, lutando todas as horas, não. All the hours, pra quê? Aí não sabe, né? Aí também desejo falar, may speak, para a mãe, por sua, to the mother for, junto com a esperança. Essa mãe aqui, como tá maiúsculo, ficou ótimo esse M aqui, né? Essa é uma maravilha. Como tá maiúsculo, o mother não é mãe, ela sendo a mãe. É mãe, a deusa, tá? Eu vou falar mais à frente dos sete deusos aqui. Mas eu fiz um trabalhinho meio que também de contemplar o que pode tá aqui, né? Que a gente não vê, porque realmente o episódio não mostra. E aí ela fala, Rhaenyra, eu escrevo, eu escrevo pra você porque perdi? Eu escrevo pra você porque perdi? Será? Perdi o quê? Alguma coisa. Perdeu o senso? Perdeu o tempo? Perdeu alguma coisa. E estou lutando todas as horas. Por ter perdido isso, ela tá lutando todas as horas, né? Então, ela talvez, talvez não, de fato, tá tentando se mostrar aqui menor, diante de toda essa situação que tá acontecendo. Aí deseja falar com a mãe, maiúsculo, por sua. Por sua o quê? Por sua misericórdia? Por sua, enfim. Ou aqui, no caso, tá pedindo a misericórdia dela, da Rhaenyra, pra mãe, né? Da fé dos sete. Enfim. Aí, não sei o quê, algo aconteça. Então, orientação junto com a esperança aqui, ó. Esperança o quê? Que você, tem um yu aqui, ó. Que você o quê? Faça alguma coisa. Ou seja, é realmente ela pedindo assim, cara, misericórdia. Não vamos entrar nessa guerra, não. E combina muito com o último texto, né, do episódio em si. Aí, seguindo, tá? Aqui é também pra explicar, gente, que planos lindos, né? Esses abertos em Riverlands. Eu sempre acho que as terras fluviais é a França. E isso aqui, pra mim, é muito França. E cheio de elementos aqui importantes do medievo. A ponte. Locação real. Importante. Locação real. Então, essa ponte não foi construída. Quer dizer, foi construída, mas não pra série, né? E mostra aqui os camponeses, ó. Trabalho da lavoura e etc. E aqui tem as pedras, que é as Boundary Stones. Cara, tinha duas coisas que dava treta no medievo. Era desviar o curso do rio. Isso dava uma treta. E pegar essas pedras aqui de limites, ó. Tá vendo? Elas tão aqui, ó. Elas vão até aqui, ó. Percebe? Pegar essas pedras de limite e mover. Ah, meu amigo. E realmente existem as pedras de limite, né? As Boundary Stones, que eles brigam aqui. Inclusive, não à toa, as cidades, o Marco Zero, tem uma pedra lá. Sobretudo na Europa, mas aqui no Brasil também tem. Mas antes das cercas, eram as pedras que definiam aqui. Por quê? Porque justamente ficava móvel, né? A igreja até ia interceder e tal. Então, o que tá acontecendo aqui, muito provavelmente, se você perceber, é uma disputa por essa ponte, ó. Porque se as pedras foram movidas pra cá, então eles estão tentando ganhar essa ponte aqui, ó. Os Bracken, né? No caso. Eles estão tentando pegar essa ponte aqui pra eles. E aí, meu amigo, ponte no medieval é tudo, né? Tudo. Esse rio, não sei, deve ser corrente. Imagina atravessar por aqui. Se você divide uma terra, e essa terra, de um lado das Boundary Stones tem a ponte, do outro não tem, esse lado se lasca. Porque não vai usar a ponte. Não à toa, grandes batalhas acontecem em pontes. Porque é justamente por isso, né? O sujeito se coloca aqui e diz assim, daqui você não passa, daqui você não passa. E aí começa o Pipoco Medonha. Então, só pra a gente entender melhor. E aqui, cara, ó. Aí mistura um pouco o CGI, né? Coloca aqui, depois da batalha, esse catavento, esse moinho, melhor dizendo, meio destruído e tal. Então, aqui dá pra direitir a movimentação deles, ó. Um vindo, a ponte tá pra cá. Um vindo do lado de cá da ponte, outro vindo do lado de cá. Ou seja, a ponte é deles, né? E eles estão tentando pegar pra eles aqui. Só que aos pouquinhos, né? Vai afastando devagarinho. Então, só pra gente entender um pouco nesse começo. E mostrar como a direção permite que a gente entenda. Não precisa jogar pro texto, deixar extremamente explícito, mas a direção permite que a gente entenda. Seguindo, aqui é uma questão de altura e perspectiva que eu quero trazer. Primeiro, como se põe? Vamos dividir esse plano bem aqui. A nossa... A nossa... Rhaenys, ela se põe como uma tutora da Rhaenyra nessa cena. Portanto, a direção vai colocar ela atrás, sempre. Pra ficar mais claro aqui, ó. Ah, mas é por causa da... Por conta da altura, não. Porque a direção também usa a altura da personagem em relação a essa. Tanto que aqui, nos planos laterais, ela sempre tá de cima pra baixo. Ela sempre tá num plano superior. Por quê? Porque ela tá literalmente aconselhando, mentorando essa outra personagem aqui. Ela tá mentorando a Rhaenyra. Então, por isso que ela tá atrás como se fosse um guia, né? Como quem empurrasse e dissesse assim, olha, será que é por esse caminho que você tem que seguir? Será que é isso que você tem que realizar? Será que é isso que você tem que fazer? Então, ela vai mentorando. Por isso que ela tá sempre nessa posição, que é uma posição de poder, mas, ao mesmo tempo, é uma posição de igualdade também, da maneira como a fotografia coloca as duas. Isso tudo é muito pensado. Nos storyboards, é tudo muito pensado. Não é nada aleatório. Eu vou falar mais à frente dos figurinos, mas, desde já, preste atenção, como todos os figurinos da Rhaenyra são meio que escaminhas, tá vendo? Todos os figurinos. Mais à frente, eu vou destacar isso. Trabalha-se aqui antecipação. Punhal vai ser muito importante na cena final, porque ela vai conversar sobre o lance da lenda lá com a amiga dela, no caso, com a Alicent, a ex-amiga dela. Então, o Punhal, que é o que carrega a representação dessa lenda, a canção de Gelo e Fogo, ele precisou voltar pra série. A série antes não tava mostrando tanto, a não ser quando o Egon ficava brincando ali com o Punhal no cinto. Então, isso aqui, eu não gosto do termo, tá? Porque é por conta do inglês e fica muito pedante. Mas, é o foreshadowing, que eu prefiro chamar só como antecipação mesmo. Então, é uma antecipação aqui, é um aceno pra algo que vai acontecer lá na cena final. Isso aqui é interessante. Coloca ele manipulando o objeto, ou seja, mexendo pra que o nosso olho se atraia. Não à toa, quando ele conclui, ele tá se mostrando entediado aqui, quando ele conclui esse papo, ele vai lá e, crava o punhal na mesa, como quem disse. Presta atenção, tô falando. Aqui é a Harrenhal. Olha o Demo passando aqui, bem no cantinho. O Demo vem daqui, a câmera deixa, né? Ah, PH, mas tá escuro. Mas aí é o que eu falo, eu aumentei aqui essa cena, essa exposição. Primeiro as raízes, coisa linda, né? Muito bem construído a Harrenhal. Acho que é do jeito que eu... É melhor do que como eu imaginava nos livros. Porque ao mesmo tempo que realmente é toda assombrosa a Harrenhal, ainda tem um quê de humanidade, ou seja, ainda foi construída. É como se a Harrenhal não... parece ter sido construída ali, né? Ela invadiu aquilo tudo e agora a natureza tá retomando Harrenhal. Então quem sabe a história aí da fortaleza, do castelo, isso vai fazer muito sentido. Mas o que eu quero dizer é como a câmera fica aqui e o Demo passa daqui, né? Até aqui. A câmera não tem tanta pressa pra cortar e eu acho mais do que isso. PH tá escuro, mas é porque realmente tem que tá escuro, não tem luz. É Harrenhal, pô. Aqui realmente você não tem que ver com tranquilidade, com clareza. Aqui fica mais evidente ainda. Quer dizer, mais claro, mais evidente, né? Sem o teto aqui, essa chuva. Aqui a casa Strong, a heráldica da casa Strong. Aumentei aqui o brilho, fica mais evidente aqui também, ó. A heráldica dos Strong. Ou seja, Harrenhal destruída leva todos à destruição, né? Por isso que tem o banner, a heráldica, o brasão de armas, também destruído. Como se ela tivesse jogado uma família em frangalhos, assim como o teto desse local. Assim como esse local como um todo, né? Totalmente em frangalhos, destruído, irrelevante pra aquilo tudo que tá acontecendo. Aqui, mais uma vez, aqui no canto, eles mostram uma certa nobreza, vamos colocar assim, mas sempre ficam colocando nos cantos, mostrando como o local é meio entregue, né? Literalmente entregue às baratas aí. A diferença é muito grande quando você passa pra próxima cena. Olha a diferença, cara. Cor de tudo, né? De absolutamente tudo. Aqui é a fortaleza vermelha, creio, e salvo engano aqui é a fortaleza de Megor, que é uma fortaleza que fica dentro da fortaleza. Então aqui, salvo engano, deixa eu colocar o apontador aqui, aqui, salvo engano, é a fortaleza de Megor. Por isso que eles estão colocando os banners, porque antes eles não estavam aí, né? Então mostra que tá em uso e tá aberto pro povo. Aqui também tem um ponto, tá vendo isso aqui, ó? Burgos. Era muro, né? Burgo quer dizer muro. Então as pessoas que ficavam dentro dos muros eram quem? Os burgueses. E a gente vai ver a dicotomia hoje, né? Dos burgueses pra plebe. Os burgueses eram os comerciantes, ó. E por que burgueses também? Não só porque ficavam dentro dos muros, mas porque dentro dos muros eles iam, eles iam, melhor dizendo, para os muros vender as suas coisas. Então, já visitei vários castelos. Portugal, inclusive, tem castelos maravilhosos e lá tem uma cidade chamada Óbidos. É um... Praticamente é uma cidade medieval minimamente preservada e você se hospeda dentro de um castelo, né? Dentro de uma... De algo parecido com isso aqui. E o que eu quero dizer é que na entrada tem lá os comerciantes. Então eles ficam nas entradas, nos muros, portanto, são os burgueses, os comerciantes e futuros ricos nessa região aqui. A diferença é os camponeses, né? Que mostra essa diferença que eu falei lá. Então o episódio mostra aqui os camponeses e mostra também... Opa! Os burgueses. As duas forças econômicas dessa época aqui. Dentre outras, né? Assim como os episódios passados, esse sujeito vai nos guiando até o colo, né? Ou seja, nenhuma cena é inserida, é introduzida apenas com um corte seco. Isso não existe. Aproveita pra mostrar as guarnições aos burguês. Aproveita pra mostrar aqui tudo bem direitinho. Isso aqui, aí agora eu fiquei em dúvida se é a Fortelas de Magor ou se é a Torre da Espada Branca, ó. A Torre da Espada Branca, que parece o castelo de Grayskull. É onde fica a guarda real. Onde eles treinam e etc. E outra coisa super interessante, os figurantes são muito... dão uma profundidade muito legal pra cenas, né? Esse figurante passa, carregando aqui algumas coisas pra guarnecer os cavalos que vão nessa comitiva. Essa daqui tá pilando talvez algumas ervas ou algo parecido. Então tem vida, né? A maneira como a série constrói as suas cenas, sobretudo essas cenas, que são em planos mais abertos, portanto locações também mais abertas, ela vai mostrando que tem vida pra além desses personagens que são os principais. Aqui é um escudeiro, famoso escudeiro, garoto de recado. Mostra tudo, até chegar ao Christian Koe com o cabelo cortado, porque sim, quando você vai pra guerra você corta o cabelo, porque vai que não tem uma barbearia no caminho, né? Então você já corta, quando volta, volta com o cabelo grande. Isso é relatado, inclusive. Relatado em súmula. Mostra-se muito pouco aqui na primeira temporada as cenas abertas, mas aqui não tem isso, né? Aqui eles mostram muito, eles misturam muito legal de CGI com prático aqui, construído mesmo, a locação construída aqui já é o CGI. Aí você consegue entender várias coisas, o tamanho da guarnição, das guarnições que vão, e também você consegue entender Porto Real, né? Essa cidade perfeitamente morada aqui. Tá vendo isso aqui gigante? Isso aqui é o Fosso dos Dragões. O quão grande é o Fosso dos Dragões? Isso aqui é a Fortaleza Vermelha. Isso aqui é o Fosso. Daí você tira a diferença de tamanho. E aqui já vem o mar, né? Então pra lá já é Essos. Aqui já é Essos. Pro lado de lá. Então perceba como é realmente uma cidade muito difícil de transpor. Você tem que manter... Mantar? Você tem que manter aqui um cerco do lado de cá e é um cerco de frente única, né? Porque você não pode fazer um cerco duplo aqui e aqui, a não ser que você tenha navios. Então você tem que montar o cerco aqui com os navios, por isso o Corlys é tão importante e tem que montar um cerco por terra aqui. Aí você diz, poxa, mas tem uns dragões e tudo, sai queimando tudo, mas será que você vai destruir tudo já que você quer isso aqui? Não faz sentido. Mostra mais um pouco. E o quão distante é, né? Não tem nenhuma outra construção. O quão distante é disso aqui tudo. Tava falando como as cenas são construídas com muita vivacidade, pra além do que tá na tela principal. E essas cenas do conselho negro, do conselho preto, acho que fica muito claro isso aqui. Porque é uma mesa de deboches. Enquanto o outro personagem tá falando aqui, esse personagem tá rindo, Sir Alfred. Esse outro também tá rindo, né? Cada um tá fazendo alguma coisa. Aí a câmera, quando ela quer inserir um assunto, ela corta só pra olhar. Não precisa tá falando, gritando, berrando, explicitando. Você já sabe, pelo olhar do tipo, ela reprova esse deboche. Ela reprova o que tão fazendo aqui com a reineira, no caso. Cara, todos os personagens, todos. O garoto Jace, os guardas, os lords, o Stanton, que volta aqui pra pouso de grahas nesse episódio, todos tão reagindo à reineira. E olha aqui, ela sempre prestando atenção neles. Ela não tá necessariamente prestando atenção nela. Esses detalhes são muito, muito interessantes. E mais do que isso, não só isso. Ela é sentada na ponta da cadeira, como quem tá ativa, participando aqui dali. A câmera corre muito pra Rhaenys nesse episódio. Corre muito. Ela tá muito interessada naquilo tudo. Eu acho que mais do que isso, a câmera faz essa brincadeira de colocá-la brevemente na posição de uma rainha, nos vendendo que talvez ela fosse sim uma boa rainha, que foi negada sim. Inclusive, eu fico muito com a impressão que ela seria uma excelente mão do rei. Mas aqui, colocam ela como a rainha, tanto que ela assume o mesmo plano que tava a reineira, né? Amassada aqui por esses lords, caçoando das ideias e ela vai lá e manda a real. Ela tá no mesmo plano que tava a reineira. Ou seja, ela assume o lugar da reineira quando a reineira não está. Gosto disso. Continuo aqui com a Eve Best, que eu acho uma atuação dela muito interessante. Ela tem uma capacidade de... O pezinho é tudo, cara. O pezinho pendurado aqui é tudo. Ela tem uma capacidade incrível de fazer as cenas simples serem incríveis, né? Ela mexendo no cabelo enquanto tá falando, sabe? É muita direção, né? Opa. A direção pedindo aqui. Ó, mexe no cabelo enquanto tá falando aqui. Balança o pezinho. Mexe aqui nas mãos, né? Ela falando e... É. E a gente não fala assim, né? Muitas atuações são retas. A gente não... Não é assim que a gente vive, né? A gente vive mexendo. Quando o personagem tá falando, a gente foge. O personagem não. Outra pessoa tá falando, a gente foge. É que eu olhar. Então essa direção é muito boa. E é uma direção aqui, nesse caso, da... Da... Diretora, que faz uma série mais pura. Mais pura, ou seja, sem ser fantasia. Pura no sentido de não ter tanta petrecho. É mais vida real. E é por isso que sai uma direção tão boa, tão... Tão precisa, como a da Eve Best aqui. Eu adoro as cenas dele. Adoro, 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 adoro. Ela não joga o que ela pensa lá na cena anterior, né? Nessas cenas aqui. Ela vai jogar apenas no íntimo. E, portanto, se constrói uma cena igualmente íntima, que é essa cena aqui. Maravilha. Ah, tem outra besteirinha, tá? O ator é mais alto do que ela, né? Mas pra deixá-la mais alto do que ele, coloca aqui esse tablado. Esse tablado, geralmente, é pra usar off-camera. Ele fica fora do plano. Mas eles assumiram aqui. Ficou super legal. E coloca ela numa posição de poder relacionada ao marido. Aqui é mais curiosidade do que qualquer questão técnica. Tem esse dragão aqui, ó, que vai eclodir. É um pouco de spoiler. E esses três não vão. Essas cores estão lembrando alguma coisa a vocês aí? Porque pra mim lembra isso daqui, ó. Os dragões da Daenerys. Não estou dizendo que vai ser, tá? Não é isso. Mas conta-se que os ovos da Daenerys vieram de uma pessoa chamada Elissa. Ela roubou esses três ovos e os foi vender em Braavos. Sendo que ela, né? A Rhaena, tá indo pra Pentos. Que é por ali, perto de Braavos. Coincidentemente, esses ovos que se petrificam, portanto duram muito tempo, eles reaparecem muitos anos depois nas mãos de Daenerys. Nos livros, a Rhaena, que foi casada com Maegor, que construiu lá a Fortaleza Vermelha, filha do Aenys, que era o segundo rei, ou seja, depois do Aegor I, era ela quem tinha a Dreamfire, a dragão Dreamfire, e supostamente esses ovos são de Dreamfire. Portanto, também os ovos da Daenerys. Então, pode ser que a série adapte pra sendo essa Rhaena levando os ovos lá pra Essos. Aqui tem o Drogon, que é o vermelho, o amarelo é Viserion, o amarelo aqui, ó, e temos Rhaegal, que é o verde. Ah, seria muita coincidência, né? Muita coincidência. Eles fizeram isso como um aceno, acredito eu, não sei. Rapidinho sobre o figurino, ó, para essas escaminhas, sempre, todos os figurinos da Rhaenyra, sempre parecem. As escamas aqui, ó, de dragão, é impressionante, cara, como eles construíram isso aqui com muito carinho, né? Todos, aí, isso aqui que ganha M, pô, ah, figurino, ganhou M, por isso, ó. Todos os figurinos da Rhaenyra têm uma ideia artística acontecendo. Aqui eu quero mostrar o começo da atuação da personagem da Rhaenyra, mais precisamente, da Emma Darcy. A atuação dela passa totalmente pra cá. Antes ela tava muito errante, né? Até aí ela fica muito errante. Ela começa a tirar um pouco desse choro do olho dela e começa a descer de uma maneira mais agressiva em como ela cerra os lábios e como ela observa aquilo ali e começa a colocar um ímpeto naquilo ali. Mas depois eu volto a falar sobre. Quero mostrar como, definitivamente, a armadura não ficou legal no Rey, tanto que ele tá olhando aqui, ó, como quem diz assim, isso aí não. Ficou muito grande, né? Ele é muito menor pra armadura. A armadura aqui do Ergon I. Olha a diferença. Preenchida aqui nos braços, olha a diferença. E aqui, ela praticamente vazia, parece um saco. Como ele... E aqui vem a atuação. Você atua demais, cara. Como ele não consegue fazer o que quer porque o Larys enche o saco dele, né? Ele vai retomar o poder dele. Os amigos tão zoando, então ele vai colocá-los no seu devido lugar, ó. E aí ele fica bem. A câmera desce. Se aqui a câmera descia pra mostrar esse poder, né? Essa câmera de baixo pra cima. Aqui ela desce na altura dos olhos, ó. Aqui ela agora tá na altura dos olhos, ou seja, fomos ao canto mais baixo de Porto Real. Somos da altura deles. Portanto, somos a plebe. E aqui a gente entra na taberna, ó. Sempre na altura do olhar. Nunca abaixo, nem tanto acima. A não ser pra mostrar o local e aqui é outro esculacho. Olha o tanto de figurante. O local construído. Tem esse espaço aqui do bar, na taberna. As mesas. Tem vida, cara. É... Que maravilha. Que maravilha. Voltamos aqui, ó. Pra altura dos olhos. Nem tão baixo, nem tão alto. Muito bom, né? É tão diferente que um dragão a gente tem que ver assim, né? Porque senão a gente não consegue ver. E aqui eu trago o destaque porque imundência é verde e foi perfeito pra misturar com o fundo verde também. O fundo verde no caso da mata, né? Cara, que sacada. Por isso que eles estão conseguindo fazer bem os dragões de dia. Porque eles estão usando a cor do dragão pra se misturar com o fundo. Ou seja, ele tá muito preciso nisso. Muito preciso. Ó, eles usam o dia justamente por isso. Maravilha, maravilha. Mas outra cena esculacha, até porque Harrenhal, eles não precisavam construir, mas eles vão lá, constroem. Então o nosso ator, ele usa o quadro todo. Tem muita amplitude na direção. Muita amplitude. Já falei isso no vídeo 2. Aqui apenas repito. E eles montam esse quadro meio onírico. Lembrando muito, muito, bastante como quando Damon era casado com Lena e ficava lá em Essos, né? lendo os livros e só iluminado pela fogueira lá pesquisando a história, etc. A cadeira aqui tá vazia porque ele fica sempre fugindo, né? Então ele tá voltando. Ou ele tá fugindo ou ele tá voltando, Damon. Por isso que a cadeira aqui tá vazia e aqui preenchida por uma memória sua. Memória não, devaneio seu. Na verdade é a cabeça dele mesmo. É o fluxo de consciência dele mesmo. Utilizando a luz. Essa luz aqui da lareira deixa sempre os olhos brilhosos, ou seja, mesmo se não tiver com cara de choro. Você fica com cara de choro, né? A iluminação. A diferença dos pontos de iluminação pra outras cenas, assim, ó. Ness, deve ser muito difícil iluminar isso. Mas eles usam aqui, em vez de ser um painel, alguma coisa assim, usa bem o fogo e ilumina com ele mesmo, né? Escuro, mais claro. Impressionante. De novo plano aberto pra nos mostrar a Porto Real agora sobre outro aspecto. A muralha a partir da Bahia. Tá mostrando tudo. Absolutamente tudo. Aqui é o fosso. Tá mostrando absolutamente tudo. Tudo. E quando a nossa rainha chega, poderia cortar daqui pra cá, mas não. Eles estão tendo cuidado de colocar uma ceninha de transição pra mostrar tudo direitinho. Ela chegando. Ela podia cortar daqui pra cá, mas não. Eles mostram também pra gente entender o cenário. Aqui é a locação, né? Ou seja, não é um cenário criado, é um cenário que eles encontraram. Alguma abadia, alguma coisa assim. E aí você entende o contexto geral da cena. Tá muito bem. Tá muito bem isso aqui. Isso aqui é montado como se fosse um ringue. Percebe? Onde elas vão duelar ali as suas ideias. E onde elas estão, a princípio, em lados opostos. Vai ser utilizado também a questão da fé. Porque aqui, ela reza pela mãe. Olha o que tava lá na carta, antecipação, hein? Essa daqui é a mãe. Na fé do sete, tem a mãe, o guerreiro, pai, tem o que mais? Donzela, ferreiro, a velha e o estranho, do Valamorghulis lá. Então aqui é a mãe que tá, ó, jogando as graças nela. E olha a iluminação, que maravilha. Vem daqui, passa pra cá e ela está sendo abençoada. Mas, quando elas se juntam, não é a mãe, é o guerreiro. A mãe é misericordiosa, o guerreiro é justo. E é sobre isso que elas vão falar, sobre justiça. Aqui as espadas do guerreiro nas suas mãos. E aí, mais uma vez, ó. Ah, que sacanagem. Sacanagem a fotografia dessa série como um todo. Aqui tá o pai, observando tudo também. Mas não é sobre ele. Por que o pai aqui? Porque tem uma balança, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. O pai, a mãe, né, que tá ali misericordiosa, a donzela, a vé, o ferreiro, o guerreiro e o estranho, ou a estranho. Muito bem montado esses planos, né? E aí a gente tem a honra de ver o que a gente vê muito pouco, que são duas atrizes simplesmente maravilhosas. Emma Darcy, nossa querida Olivia Cooke. São duas pessoas brilhantes atuando aqui em cena, só que dificilmente contracenam, né? Então ela tá sustentando um núcleo, ela tá sustentando outro núcleo, mas dificilmente ambas no mesmo núcleo. Então olha que primor vê-las juntas. É uma honra, pô. É uma honra. Porque a gente vai ver isso muito pouco nessa série. Muito pouco. Se assim a história for. Quando termina... Ah, um detalhe da atuação da Olivia Cooke, porque é uma atuação, ela tá todo tempo brigando, né? Ela fica triste, ela vai entendendo a situação, ela fica triste, se recolhe, vai entendendo mais um pouco, se recolhe, parece que ela tá brigando contra o que ela tá ouvindo. Uma atuação maravilhosa da Olivia Cooke, maravilhosa. Eu acho ela, inclusive, mais talentosa aqui na série, a personagem dela, do que, por agora, nessa segunda temporada, do que Emma Darcy. Porque Emma Darcy traz toda uma questão de confusão até agora, de tentar entender aquilo tudo. Coisa que, inclusive, passa pra ela. Coisa que é passada pra Olivia Cooke. Nessa cena, sobretudo. Mas a Olivia Cooke, ela vem trabalhando outros sentimentos. A raiva, a chateação com o filho, o desejo, o amor, a obrigação. São mais sentimentos tratados. Então, por ora, ela que tá comandando aqui, digamos assim. Não é uma disputa, que fique claro. Mas quem fecha, minha amiga, é Emma Darcy. Olha a diferença que eu falei lá da boca aqui, preste atenção. muito expressiva, como ela fala meio de lado aqui da boca. Então, ela fica muito expressiva nessa região, muito expressiva. O texto fica maravilhoso. E aí, olha a mudança. Impôs, e depois vai jogar o olhar pra gente, como quem diz, não tem jeito. Ela tá olhando pras duas velas, imóveis. Ou seja, se antes um apagava o fogo, o outro acendia, agora o fogo de ambas, nessa guerra, está em riste, aceso, irretocável. Só resta trazer o brilho pro olho. Detalhezinho maravilhoso das velas aqui. Ou seja, não é uma luz externa que tá vindo aqui, não. Realmente, são as velas que estão iluminando. Tá aqui no olho. Lindo demais. Aqui, a transição, a imposição. Perfeito. E a gente finaliza. Como quem diz, é guerra, não posso mais fugir. E tá aí, mais outro raio-x, fazendo um pouco mais longo. Vocês gostaram, pediram? E aqui está. Espero que também tenham gostado desse daqui. No mais, antes de irmos embora, dá uma olhada no meu livro, Roteiro Falado, A Casa do Dragão, da primeira temporada. Aqui você encontra meus textos da primeira temporada, só que mais do que isso, textos adicionais também, escrito junto com o Moacir Phil, ilustrações de vários artistas. Então tá aqui, Roteiro Falado, A Casa do Dragão, o link está na descrição, me ajuda demais. Demais mesmo. E a vocês eu me despeço, e a gente volta agora no episódio 4, comentando um pouco mais sobre essa série que vem sendo maravilhosa. Me dizem o que é que vocês gostaram ou não tanto, e a gente conversa um pouco mais. Forte abraço, e tchau.